Oi gente, eu tô aqui com a Giovana Chaves, que é a litora, tem um canal no YouTube e ela tá escrevendo o seu primeiro livro. Isso mesmo, O Amor em Poucas Linhas. Fala um pouquinho pra gente, fala aí, o que é que você resolveu escrever esse livro? Então, o meu livro na verdade é uma ficção, a minha personagem é a Giótia, a reação feminina que vocês estão lendo, e ela passa por diversas aventuras, só lendo o livro pra saber, mas tá super legal e porque é um nome, porque no concurso que ela vai participar, vocês vão entender, lendo, ela precisa escrever uma música autoral chamada Amor em Poucas Linhas, e por isso que eu espero que todo mundo curta e goste muito. Tá legal então, gente. Talvez eu fui um bate-papo pra jogar, então.